Nesse vídeo nós vamos avaliar iorbos ultra, essa versão de bebida láctea que contém 18 gramas de proteína. Será que é uma boa opção na sua dieta? Qual que é o melhor momento de você consumir essa opção de bebida proteica? Vem comigo que a gente vai fazer a análise completa, assim como já fizemos de outros iogurtes proteicos, de outras bebidas proteicas aqui no canal. Para você que não é inscrito ainda, clica no botão vermelho, se inscreve e ativa as notificações, porque todas plantem análise de alimentos industrializados que podem te auxiliar ou não no processo de emagrecimento, de ganho de massa. Então é importante que você esteja inscrito aqui no canal e compartilhe esse conteúdo com 5, 10, 15 amigas para ajudar a crescer o meu canal e compartilhar nutrição com evidência científica. Então vamos falar sobre essa versão. A princípio eu não conhecia, vou comentar com vocês que eu não conhecia, eu estava no mercado, eu encontrei, eu falei que legal, vou comprar e vou fazer uma análise lá no canal do YouTube, porque eu sei que vocês gostam bastante dessas análises. E esses iogurtes proteicos, eles podem ser auxiliares no processo de emagrecimento, nas dietas de ganho de massa muscular, porque são opções práticas. Você abre, consome e vida que segue. Contudo, não são todas as opções que são boas, nutricionalmente falando, metabolicamente falando. Por isso que eu gosto de trazer análises para desvendar o rótulo, para que você consiga ter esse conhecimento. Vamos lá então, vamos começar falando da informação nutricional. Essa embalagem aqui, ela contém 300 gramas, então é um volume bem legal. E nessas 300 gramas, nós encontramos apenas 160 calorias. Serve para quem está de emagrecimento, para quem está em ganho de massa muscular, vai ter que complementar com mais algum alimento, mas para quem está no processo de emagrecimento, show, uma opção excelente em relação às calorias. Quando a gente observa os carboidratos, oferece aqui 22 gramas de carboidratos, sendo 18 gramas provenientes da frutose, ok? Tem uma quantidade razoável de carboidratos, se você não tem nenhuma restrição em relação ao consumo de carboidratos, tem uma quantidade de ok. Se você, por acaso, for combinar esse iogurte com outras frutas, prefira frutas como morango, kiwi, abacate, coco, que são frutas que têm menos carboidrato, assim a sua refeição fica mais equilibrada. Em relação às proteínas, 18 gramas de proteína é muita coisa. Depois a gente vai ver se essas proteínas são provenientes do colágeno, do whey, da onde que vem essas proteínas para ver se são proteínas de boa qualidade, ok? O interessante aqui é que não tem gorduras, não tem gorduras totais, contudo, então, não vai ter gorduras saturadas, nem saturadas, nenhum tipo de gordura. Ele até destaca aqui que ele é 0% de gordura e 0% de lactose. Então, um ponto positivo para você que, de repente, precisa controlar o colesterol, para você que precisa controlar a ingestão de gorduras, é uma excelente opção. E vamos lá. Em relação às fibras, praticamente insignificante, tem menos de 1 grama, mas ok. Tem um baixo teor de sódio, apenas 70 miligramas nesses 300 ml. A gente espera que produtos ultraprocessados acabem tendo mais sódio na composição, às vezes por conta de adoçantes artificiais, aditivos, mas não é o que essa embalagem promete para a gente, tá? Tem uma quantidade ok de cálcio também, 160 miligramas. Agora, a gente vai para a parte dos ingredientes. Lembra que eu sempre falo aqui nos vídeos que o que realmente importa é você olhar a lista de ingredientes. Aqui vai dizer de onde vem minha proteína, de onde vem meu carboidrato, minha fibra, vai falar tudo aqui na sua lista de ingredientes, ok? Vamos lá então. Aquele reforço que é sem adição de espessantes, sem corantes, aromatizantes e conservantes. E não tem amido e nem leite reconstituído. Então, se realmente não tem a lista de ingredientes, poxa, é uma maravilha, tá? Os ingredientes. Iogurte desnatado. Então, ele é a base de iogurte desnatado com três ingredientes. Que seria o leite desnatado, a cultura láctea e a índice e o lactase. Então, é uma opção à base de iogurte. Tanto que aqui ele descreve iogurte grego. Eu até falei no começo do vídeo de bebida láctea, proteína para o hábito, tá? Mas ele é o iogurte, mas é o iogurte mais de tomate, o mais parecido com aquela bebida láctea. Eu provei, o sabor é gostoso, tá? Não é um dos melhores, mas eu achei o sabor bem gostoso. E é o iogurte, tá? Ele tem a adição de água depois, preparada de corpo de frutas silvestres. Então, aqui é interessante porque ele vai ter a adição de maçã, limão, amora, mirtilo, frambuesa, fibra de milho e pectina de fruta. Então, essas frutas, elas vão trazer um suporte antioxidante, anti-inflamatório para essa preparação. Vem por ser frutas como amora, abitinho, frambuesa, são frutas que quase não têm calorias. Então, tá explicado que ele é um produto pouco calórico, ok? Além disso, ele é adoçado com estévia. Então, o fato dele ser adoçado com estévia, que é uma adoçante natural, é super positivo também. Não tem açúcar e não tem adoçantes artificiais. E também ele complementa. Esse produto aqui, ele contém bactérias vivas e ativas, que vão ser super benéficas para o seu intestino. Então, você que precisa cuidar da sua saúde intestinal, precisa consumir probióticos, pré-bióticos, ele tem bactérias vivas e ativas aqui. E aqui tem até o descritivo dessas bactérias, você pode olhar com calma. Então, achei muito interessante esse produto. É uma opção de quebra-garra saudável, assim como outras opções que eu já trouxe aqui no canal para vocês. E eu quero saber de vocês, você já consumiu esse iogurts ultra? Me conta aqui nos comentários, me conta se você gostou, se você já provou outro sabor, porque esse sabor aqui é de frutas silvestres. Eu vi que tem sabor morango, que tem outros sabores. Me conta aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!